Vencedor dos prêmios São Paulo e Oceanos, o poeta, ficcionista e ensaísta Edmilson de Almeida Pereira lançou recentemente nada menos do que quatro novos livros em que aprofunda suas pesquisas estéticas e suas reflexões sobre as quais o escritor mineiro conversou com entrelinhas. De que maneira o seu ensaio Entre Ofeu, Exu e Exu no Vô ilumina os três livros de poesia que você acabou de publicar? A sua pergunta é oportuna porque me dá a possibilidade de falar talvez pela primeira vez essa relação que eu procuro estabelecer desde sempre entre o campo da reflexão estética e o campo da criação artística. Particularmente a escrita de poesia e de ficção. Eu acho que isso me coloca em uma condição bastante confortável porque eu proponho alguns elementos de reflexão e ao mesmo tempo desconfortável porque toda a minha reflexão crítica é metacrítica ela se constrói e se desconstrói continuamente. O Entre Ofeu, Exu e Exu no Vô, ele propõe utilizar a figura específica de Exu mas extraindo essa figura do contexto religioso, do contexto sacro saindo do campo democional para explorar exatamente o que as figurações dele propõem como propósito de mobilidade de valores, mobilidade de formas dentro de um campo social. É uma estética basicamente autocrítica que procura dar ao autor do discurso não a autoridade da afirmação de valores, mas o direito à dúvida contínua. E eu acho que isso é importante no processo de criação poética, no meu caso em particular já que os livros que saíram, o Som Mertebrado, o Melro e a Morte Também Apreciou o Jazz há três instâncias aí nesses livros que eu acho importante frisar. Primeiro, eles negam esse excesso de discurso autobiográfico que a gente tem enfrentado hoje. E segundo, eles fazem uma espécie de defesa da autonomia do poético como um local mais de proposição de dúvidas do que afirmação de certeza. E por fim, são três livros que saem da esfera do domínio do autor que aparentemente controla a construção do discurso e caem na esfera do leitor que tem que construir a partir da sua experiência e interpretações dessas obras. Para quem não conhece essas referências mitológicas, o que significa a contraposição Orfeu, que pertence à tradição da Antiguidade Clássica grega, e Exu, que pertence à tradição ancestral africana? A base do Orfeu Exu, Exu, não vou, é a base do meu projeto todo de tantas culturas populares já há décadas. Ou seja, é você pensar essas culturas populares, essas culturas africanas e escóricas no Brasil, como culturas estrangeiras. Ele propõe, a partir de um manancial, que é toda a mitologia de Orfeu, que já perpassa a nossa formação acadêmica, nossa formação até mesmo de cultura de massa, o Exu vai indagar Orfeu e procurar ver o que há de familiaridade entre esse mundo clássico que se afirmou como base do Ocidente e as outras matrizes culturais que estão aí, como se fala muito hoje, de certo modo, bombardeando as fronteiras desses modelos estabelecidos. Então, o Orfeu Exu, na verdade, tem uma proposição contraditória. Ao mesmo tempo que recusa o status quo cultural, vai buscar dentro dele também, e a partir dos próprios referenciais, mais leituras de mundo que nos colocam mais numa condição de perplexidade dentro do real do que de afirmação. Porque me parece ser essa a base do que eu tenho tentado escrever. Menos conforto na compreensão do mundo, mais inquietação na apreensão do que ele nos propõe. O Som Vertebrado fala muito de uma violência histórica, enraizada no território mineiro, ao passo que A Morte Também Aprecia o Jazz, fala um pouco de uma certa irmandade, uma certa sensação de identificação com outros escritores que vivenciam essa exclusão. E o Melro, aí, é um livro que fala em contra, vamos dizer assim, vários contrapontos entre a experiência brasileira com a experiência dos refugiados contemporâneos, dos exilados, dos deserdados da terra, para mencionar o título do Frantz Fanon. Há fatores históricos concretos e objetivos dos quais nem eu, nem você, nem nenhum de nós conscientemente escapa. Violência, herança escravista, colonialismo, guerras infundadas, esses dados históricos são físicos, são concretos, e deles mais não escapamos. Eu acho que qualquer escritor ou escritor, em algum momento, vai se confrontar com isso e vai sentir necessidade de falar a respeito desses dados. Porém, eu acho que o que esses três livros propõem é, num certo momento, nessa lógica do estudo, sair dessa concretude histórica, que acaba sendo, em certo momento, um excesso sobre o processo criativo. Então, há um momento em que a escrita, por si mesma, como risco e como instrumento de escavação no real, ela perde a sua funcionalidade. Então, o que esses três livros fazem é direcionar a nossa compreensão, no primeiro momento, para esses eventos que você comentou, mas, a partir de um determinado momento, há uma virada de chave e a linguagem sobre esses acontecimentos caminha para esse campo de opacidade, e onde a gente vê o grande paradoxo da proposta de Churubô. Não são poemas, livros que se dão com muita facilidade, mas já conhecemos sobre isso uma certa vez, né? Eu acho que isso está explicitado nas epígafes dos livros, na proposição dos temas, mas, claro, há momentos em que há indicações de percepção de leitura também, que os textos propõem para o leitura. O meu abandono total, mas o meu aconchego absoluto.